Então, para essas mulheres que sabemos que tem uma reserva variável um pouco mais reduzida, é aí onde a mínima estimulação atua melhor ainda. Por quê? Porque essas mulheres já têm um nível hormonal natural um pouquinho alto, que estamos falando daquele FSH, o FSH um pouquinho mais alto, então quando ele está um pouquinho mais alto, nós sabemos que ele facilmente, com um comprimido como, por exemplo, o clomifeno, ele já ficará mais alto ainda. E então, doutor, e como saber quando esse nível hormonal está certo? É aí onde o médico que tem treinamento em Minifive é que ele sabe qual é o nível hormonal que você precisa para duas coisas. Um, para estimular pelo menos 6, 8, 10 folículos, se for o caso de mulheres que têm uma reserva variável um pouco mais reduzida, ou menor, ainda 1, 2, 3, 4 folículos. E também, o segundo ponto é que o médico saiba onde começamos a prejudicar. Por quê? Porque quando a gente toma comprimidos, teus níveis hormonais, eles podem subir bom, podem subir normal, podem subir acima do normal, e podem subir muito acima do normal. Se eles sobem muito acima do normal, o que acontece? Teus folículos, eles terão um efeito negativo, você pode não ter crescimento dos folículos, ou você pode prejudicar, eles ovulham antes do tempo, ou eles saem, mas saem com pouca qualidade. E isto não é difícil de entender. A gente sabe que, hoje, os níveis hormonais são muito importantes, tanto para que dê tudo certo, como também para prejudicar. Isto já é sabido, é amplamente conhecido, mas, quando você faz uma Minifive e teu médico ou não tem experiência, ou não mede os níveis hormonais, é por duas rações. Ou ele está fazendo um protocolo padrão e não está individualizando para você, ou ele tem muita experiência e, já sabe, mas, em geral, quando é teu primeiro tratamento, eu preciso, pelo menos, de um exame de sangue para entender como você está reagindo. Hoje, a grande maioria dos tratamentos de mínima estimulação no Brasil não tem como objetivo individualizar, mas, sim, tem como objetivo diminuir o custo. Por quê? Porque o comprimido, ele usa, aproveita como se fosse 40%, 50% das tuas injeções. Doutor, mas isso ajuda? Claro que ajuda, sim, porque se você é uma mulher que tem uma reserva variana baixa e precisa fazer três captações, você vai precisar menos da metade dos medicamentos que você faria numa fertilização in vitro tradicional. E se você precisa de uma fertilização in vitro tradicional, você vai usar o triplo de medicamentos. Doutor, mas preciso de três captações, vou usar o triplo, o triplo, o triplo. Não seria melhor usar um terço, um terço, um terço dos medicamentos com a mínima estimulação? Então, sem dúvida, é melhor enquanto tivermos a mesma quantidade de folículos. E é aí onde a expertise do teu médico, onde a experiência dele com o treinamento, nos lugares onde realmente fazem mínima estimulação, vai ajudar a que ele tome as melhores decisões. Níveis hormonais, entender o perfil da paciente, tomar as melhores decisões com essa estimulação. Então, a chave, uso dos comprimidos, que se usamos muito cedo, ele pode prejudicar. Se usamos muito tarde, podemos perder folículos. E o nível de hormonal de injeções que nós vamos utilizar, esse vai nos ajudar a que a gente não perca folículos e que se você tem cinco, seis, sete, oito, a gente também consiga. A Minifib hoje, eu tenho pacientes, até chamamos de Minifib Plus, porque usamos injeções numa dosagem até maior, quando o paciente tem, por exemplo, ovário policístico. E vamos ter 20, 25 folículos. Doutor, mas 20, 25 folículos com Minifib. Correto! O que vocês têm que entender é que a Minifib não é um protocolo engessado. A Minifib é o protocolo mais individualizado que existe para ter o perfil hormonal. E se você tem uma reserva ovariana alta, nós vamos utilizar os comprimidos, no momento ideal, com injeções, ou seja, com dosagens aqui, maiores, se você tem maior quantidade de folículos. Então, mais folículos, maior a dosagem que nós vamos utilizar. Doutor, mas não é mais fácil utilizar 100% de injeções? Sim, mas é aí onde a mulher que tem uma reserva ovariana menor vai utilizar dosagens muito altas, que não precisa, ela não precisa, para quem vai ter 3, 4, 5, 6 folículos, ela não precisa utilizar 300 unidades por dia, ela não precisa todos os dias de injeções, porque já tem, com seus hormônios e um comprimido, ela já consegue estimular muitos folículos, seria só complementar com 3, 5, 7, 8 injeções no máximo e dosagens moderadas para complementar, diferente do que uma mulher, por exemplo, de protocolos que eu vejo de pacientes com baixíssima reserva ovariana, que aplicam 2 injeções por dia durante 7 dias, do oitavo ao décimo primeiro, por exemplo, 3 injeções por dia. Essa paciente termina com 30 aplicações e chega lá no final e tem 3, 4, 5 folículos e não necessariamente ela precisou de todos esses medicamentos. E quando a gente tem todos esses medicamentos, tudo bem se fosse que você resolve numa única captação todas as necessidades, mas se eu tenho poucos folículos, eu tenho uma idade avançada e poucos folículos, eu precisarei fazer 2, 3 captações ou 4 às vezes. E será que não é melhor eu aplicar 7 injeções em cada estimulação em vez de aplicar 20? Porque se são 20, são 20 esse mês, 20 no próximo e 20 na terceira captação, são 60 injeções, diferente do que se a gente usa nosso hormônio natural, que é praticamente de graça, porque o comprimido custa 50 reais, por exemplo, praticamente de graça, e eu uso 20 injeções nas 3 captações. Ou 25, 30 injeções em 3 captações, 25 no total de 3 captações. Então, é muito importante que a gente entenda que a individualização nos permite obter uma estimulação 100% focada na tua necessidade. Se você precisa de mais, aplicamos mais. Se você precisa menos, aplicamos menos e aproveitamos sempre teu hormônio natural, para que você não precise toda aquela bomba de medicamento. Doutor, mas e a fertilização em vitro tradicional? A fertilização em vitro tradicional, ela é fantástica, vamos até ver aqui uma comparação entre ambas. A fertilização em vitro tradicional é nosso protocolo padrão para ajudar as mulheres que têm uma reserva ovariana normal ou moderada. É um protocolo fantástico que aplicamos sim utilizamos 15 injeções, 15 aplicações aproximadamente. É um dos melhores protocolos e que ajuda mais pessoas. Mas, quando nós vamos sair daquela, nós já fizemos uma fertilização em vitro tradicional e ela teve menos do que 8, 9 óvulos, nós já podemos pensar em que essa paciente seria a que se enquadra na mini-fib, que, doutor, existe diferença quando nós chegamos na captação? Não. A única diferença, e vocês podem ver aqui, a única diferença é na estimulação dos folículos. A captação é exatamente igual, amadurecimento dos folículos igual, fertilização em vitro no laboratório é exatamente igual, crescimento dos folículos é igual. Qual é uma outra diferença? E pode perceber que na mini-fib, quem faz mini-fib, que é porque é o melhor tratamento para paciente, quem faz mini-fib para isso, sabe que o objetivo é maior taxa de gravidez. Então, quem faz mini-fib com a gente vai congelar os embriões e não vamos transferir, vamos transferir só no mês seguinte, porque a mini-fib usando comprimidos, ela diminui um pouco a taxa de implantação. A fertilização em vitro, doutor, eu tenho uma reserva variana normal, quero fazer meus embriões e transferir. Perfeito, nós vamos fazer a fertilização em vitro e vamos conseguir transferir esses embriões no mesmo mês. Mas quando você tem um antecedente de uma fertilização em vitro com falha ou uma baixa resposta à estimulação convencional, a mini-fib vai te ajudar, vamos individualizar melhor essas dosagens e uma vez que estão individualizadas, nós vamos fazer teus embriões, vamos deixar eles vitrificados, congelados, né? E aí a gente não terá problema para fazer depois a transferência no mês seguinte, vamos ter deixado teus embriões congelados, no mês seguinte nós vamos preparar teu útero durante 10 a 14 dias, chegamos no período, no meio do mês, aquele que seria a ovulação, e aí sim vamos utilizar os hormônios que vão dizer para teu útero, olha, você está preparadíssimo para fazer a transferência do embrião, descongelamos o embrião e transferimos. Apoio 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 Obrigado.